Abaixa de frente, senta molhando, vai Abaixa de frente, senta molhando, não para Abaixa de frente, senta molhando Abaixa de frente, senta molhando, vai Abaixa de frente, senta molhando, abaixa de frente, senta molhando Um abraço Paulo, se liga no Pida Senta molhando, abaixa de frente, senta molhando Abaixa de frente, senta molhando, abaixa de frente Esculacha, DT, eu falava Cabaça, 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 cabaça Sempre trabalhando Cabaça, 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 cabaça Universo Axé, tamo junto, hein Bota pra agora, tá um ponto verde Balanço geral, alô Zé Eduardo, tamo junto Cabaça, 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 cabaça Brasil, gente, alô Bruno Mostra pro povo ver, parceiro Vai, 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 vai Segura baixinho, meninos Música